MÚSICA 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 Escute, garoto, vento, campo, nação Pede-se que uma banda nunca torna esse seu Então pedigão, garotas e garotas, será estrada uma prisão Acho triste que você me diga Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem, garotos e garotas, não adianta mesmo sempre Se tanta gente vive sem ter glória do meu melhor Nós não somos nós e nenhum de nós Que sabe onde vai parar Estamos vivos sem motivos que motivos temos pra estar Traz de palavras escondidas Nas entrelinhas dores, noche esta highway MÚSICA MÚSICA